Oi gente, então aproveitar que o Miga foi atualizado recentemente e vou mostrar gente algumas roupas, alguns lugares para pegar roupas, eu sei que vocês preferem Toca Life, né, a maioria dos inscritos, porém tem que dar uma mudada também, né, tem que colocar um pouquinho de Miga e outros jogos para não ficar a mesma coisa sempre, em questão de rotina também, eu vou postar esses vídeos de onde achar coisas, eu também vou postar a gente a esses vídeos de onde achar coisas, porque a rotina é todo dia em rua, então vamos lá, vou começar por esse lugar aqui que é novo, foi das últimas atualizações e eu creio gente que na próxima atualização vai vir para a gente editar nossos próprios personagens em Goin Toca Life, então vamos lá para o primeiro local que é aqui, aqui gente, nesse lado, esse lado aqui é o parque, tem que entrar aqui, vocês vão vir para o lado direito, aqui tem algumas coisas gente, alguns copinhos, algumas coisas, porém as roupas ficam aqui no final e veio bastante roupa gente, porém só veio roupas para adultos, só veio essa aqui que é de criança, que inclusive tem uma roupa dessa já no jogo, então dá para fazer duas roupas de gêmeos, né, dá para ter gêmeos com as roupas iguais, com essa roupinha aqui, mas de resto são todas de adultos, porém a gente veio umas roupas muito fofinhas, muito lindas, olha isso, do panda, veio blusinha, saia e aqui veio duas de cada, isso aqui é de um gatinho, veio bastante roupas, eu fiquei admirada com essa atualização, porque veio muitas roupas mesmo, vou pegar aqui um personagem só para mostrar no corpo como fica bonitinho e além de roupas, aqui também tem bastante coisas, tem muita pelúcias, olha isso, para colocar no quartinho dos bebês, para fazer decorações, para fazer decorações, também veio muitas pelúcias, bastante mesmo, peguei gente, uma personagem, peguei aqui a personagem e olha isso, roupinhas lindas, isso aqui gente, umas plantinhas, dá para colocar de decoração, deixa eu colocar aquela sainha para tirar essa calça e olha isso, eu estou apaixonada, essas roupas maiores são bem fofinhas e tem mais roupa aqui, olha, tem até esse shortinho gente, eu acho que tem outro shortinho desse, outro shortinho jeans, fica muito fofinho, e esse aqui eu amei, essa sainha short, não sei direito, e isso aqui é mais para criança gente, mas para as crianças, essas tiara, olha esse look que fofinho, só faltou o sapato, veio também essas duas malas bem bonitinhas, essa rosa e essa do panda, isso aqui tudo dá para colocar de decoração, veio até essas canetinhas, olha isso, dá para passar aqui, enfim gente, enfim, esse local é novo, veio bastante coisas, e agora eu vou mostrar outros locais para achar outras roupas, inclusive roupas de crianças, então vamos lá, esse local é perfeito, vamos em outro local agora, ver roupa de crianças, então gente, roupa de criança, para quem tiver interesse, fica aqui nessa estrela, é só entrar aqui que tem algumas roupas de criança, inclusive essa personagem tem aquela roupinha igual que eu mostrei no instante, então se for criar personagens gêmeas, tem essa roupinha e tem a outra no primeiro local que eu mostrei, e aqui gente, tem roupa de crianças bastante, porém também tem roupinha de bebê de recém-nascido, tem roupinha de recém-nascido aqui, e também tem no hospital, tem alguns locais aleatórios, porém aqui onde mais tem, olha isso, tem bastante roupinhas, e aqui também tem essa aqui do panda, gente, que é tipo uma fantasia, e eu acho que tem outra fantasia dessa do panda no local do inverno, acho que tem outra fantasia dessa no local do inverno, se eu não me engano, então é isso aqui, no local da neve, tem bastante roupinhas, aqui também tem minha madeira, tem essas mochilas, tem essa aqui de água, tem chupetas também, tem bastante coisas, aqui é o local que mais tem coisinha de crianças, e vamos para o próximo local, para mostrar roupa de adulto, tem outro local aqui bem pertinho, eu já vou passar lá, já vou aproveitar, então vamos lá, olha essa roupinha, aqui gente, nesse local, também tem algumas roupas de adulto, então vamos lá, e aqui gente, tem algumas roupas, não é tantas, porém tem também, eu não gosto de todas que tem aqui, essa saia mesmo, eu não gosto de vestir ela, essa blusinha eu até que gosto, e vamos lá, aqui também tem vestidinhos, olha isso, e um local gente, de pegar bastante roupas também, é nos próprios personagens, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, para vocês, eu sempre pego as roupinhas deles, quando eu gosto, e é isso, aqui também tem algumas roupinhas, bem bonitinhas, nem tanto também, né, essa aqui mesmo a gente não usaria, eu não sei, porque eles colocam algumas roupas assim, que ninguém usaria, porque aí só toma espaço, enfim, vou no hospital agora, a gente mostra mais umas roupinhas de recém-nascido, para encerrar, mas antes de encerrar, eu vou mostrar como eu pego algumas roupas dos personagens, que é básico mesmo, gente, por exemplo, eu quero esse sapato, eu vou procurar um sapato, e vou pegar o sapato dele, se eu quiser, no caso, essa blusinha, eu quero a blusa que esse personagem está, pronto, só pegar aqui, vamos supor que eu quero um short, que alguém está também, para completar, por exemplo, eu quero essa saia, eu vou pegar aqui, e vou pegar a saia, e botei, pronto, fiz um look, do jeito que eu queria, e aqui está, geralmente, esses presentes são coisas inúteis, eu nem gosto de abrir, são coisas enormes, e é isso, agora vamos no hospital, ver as roupinhas de bebê, para encerrar, o hospital, gente, fica aqui, nesse local, e nesses dois primeiros andares, é o que mais tem, a roupinha de bebê, vamos lá, inclusive, gente, aqui no hospital, tem algumas roupinhas de grávida, também, algumas roupinhas bem bonitinhas, olha isso aqui, essas roupinhas são meio inúteis, eu não usaria, são umas roupinhas bem feinhas, e aqui estão os bebês, e tem algumas roupinhas também, dá para trocar, deixa eu colocar ele aqui no chão, coitado, olha essa roupinha, gente, é linda, aqui tem alguns brinquedos, aqui tem essas touquinhas, para colocar neles, e aqui tem mais umas roupinhas, aqui também tem madeira, tem essa jarra, que dá para encher as mamadeiras, tem isso aqui, gente, que é mais decoração, não dá para usar, porém, dá para decorar a casa, fica bem bonitinho, essa mamadeira também linda, chupeta, tem carrinho, tem esse carrinho aqui também, tem esse shampoozinho aqui também, tem várias coisas, tem várias coisas, toalha, essas toalhinhas, gente, é inútil, não presta, eu acho que não presta, deixa eu ver, deixa eu ver, não, não presta, é inútil, e aqui, gente, mais, e aqui no final, já tem essa mulher que está com a roupa de grávida, tem mais um vestidinho, tem outra roupinha aqui, e tem bastante roupinhas de grávidas aqui no hospital, porém, ainda vai botar até essa roupinha aqui, olha, e pegar as outras três roupinhas, e agora vamos no outro andar, eu não me lembro, já tem um tempinho que eu fiz rotina aqui, então vamos ver se no outro andar, no segundo, tem roupinhas de bebê, e aqui, gente, não tem muitas roupas, tem mais um vestidinho de grávida, mais duas roupinhas de bebê, tem essas roupinhas aqui do hospital mesmo, aqui já não tem muitas roupas, no terceiro andar, é o local que mais tem roupa de bebê, e agora eu vou pegar algumas roupas, reunir para mostrar para vocês, para finalizar. Então, gente, em todos os locais que eu passei, eu voltei e peguei algumas coisas, e aqui está algumas coisas que tinha nesses locais que eu mostrei hoje, olha isso, Gente, eu sou apaixonada por essas roupinhas agora, dessa nova atualização, muito, muito fofinha, olha isso, mamadeira, roupinha de criança, e é isso, gente, tem mais roupas em outros locais, inclusive tem um local aqui também que dá para fazer algumas roupinhas, porém, já estou encerrando aqui o vídeo, só fiz mesmo para mostrar, só fiz mesmo para mostrar essas roupinhas, olha esse videogame, gente, sei lá como é o nome disso, dá para jogar pelúcia também, viu, bastante pelúcia nessa atualização, eu estou louca para decorar uma casa, eu vou decorar, gente, é porque realmente eu não sei o que está acontecendo, que eu estou meio devagar, mas eu vou decorar uma casa, e vou colocar aqui as pelúcias tudinho, muito fofinha, e é isso, gente, estou muito ansiosa para a gente poder editar nossos próprios personagens, tomara que venha agora em maio, porque aí eu vou poder, porque aí eu vou fazer um monte de rotina legal. Então, gente, finalizando, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixe nos comentários, se você souber de onde tem mais roupas, deixe aí nos comentários também, que depois eu faço outro vídeo mostrando, e é isso, tchauzinho, um beijo, até o próximo vídeo, qualquer dúvida deixe nos comentários, qualquer dúvida deixe nos comentários, tchau, beijo, amo vocês, olha isso, gente, tanta coisinha que eu peguei. Tchau, tchau.